Claptur Jeans, a loja do Bolinha com preços incríveis que você não vai acreditar. Tudo bom, Bolinha? Tudo jóia. Esse aqui é o Bolinha, claro. Deu pra perceber que ele é o Bolinha, não deu? Tudo certo? Tem coisas ótimas pra você com preços, ó, desse tamanho aqui pra você. Dá uma sacada aqui, ó. Jaqueta jeans. Quanto você vai vender esse aqui, Bolinha? R$ 6,990. R$ 6,990. Tem inteira em jeans, assim, tá vendo? Com os recotes e o bolso na frente. Tem também, assim, ó, jeans, um outro modelo, com aplicações ensaiadas na gola, aqui no bolso também. Mesmo preço? R$ 6,990. R$ 6,990. Tem essa daqui também em sarja. Sarja lavada, é essa? Sarja lavada. Com a gola em camurça. R$ 6,990 aqui na Clatu, a loja do Bolinha. Calça jeans, ele tem um monte de marca famosa, gente, vendendo sabe por quanto? R$ 7,490. Saca só, tem tédio de lapidus. O que mais que você tem? Guilaroche. O que mais? Sijão. Tudo marca famosa. Tudo marca boa. Só por isso? R$ 7,490? Tem certeza? Várias lavagens e vários modelos aqui na loja do Bolinha Clatu Jeans. Aqui ó, sarja lavada, também marcas de primeira, R$ 7,490 e várias cores de modelos pra você escolher. Aqui ó, sarja também em várias cores, por quanto? R$ 7,490. Mesmo preço? R$ 7,490. Olha só essa camisa estampada em veludo, que bonita, sabe quanto? R$ 7,000 a vista, apenas R$ 7,000 a vista. Se você não gosta de estampada, também tem vista, dá uma olhada. Mesmo preço. R$ 7,000 aqui na Clatu Jeans. Camisas em tricoline, popeline, índigo, o que mais que você tem? Vários tecidos? Eu dou tecidos. Quanto paga essa? R$ 3,20 mil. R$ 3,20 mil e se eu quiser levar uma só? R$ 7,490. R$ 7,490. Aqui ó, camiseta meia mais, ela também só de marca famosa, por R$ 4,5. E tem várias cores e várias estampas, né Bolinha? Certo. Venha conferir, Clatu Jeans não vai abrir amanhã, domingo, a partir de segunda promoção, né? Até sábado, fica na casa do Vale 207, no Tatuapé, fala o telefone. 2, 9, 5, 6, 9, 1. Esse é o Bolinha.